Boa tarde a todos, uma ótima tarde a todos vocês. Você sabe cantar? Com certeza, essa é uma das minhas habilidades que eu estou aprimorando para conseguir ser uma atriz completa. Eu estou fazendo Wolf Maia, caso eu não tenha visto, e meu currículo é enviado e fornecidos. Pode largar a plaquinha no chão? Eu gostaria de cantar hoje uma canção, queria aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade que está sendo me oferecida para cantar uma canção de um ícone da música brasileira, chamado Renato Russo. Para quem não conhece, pode procurar, pois foi um grande homem. Isso é uma música em japonês, gostaria agora de mostrar a vocês uma outra canção. Não precisa mesmo, tá? Obrigado. Eu passei? Obrigada a todos vocês, uma ótima tarde, que vocês sejam abençoados. Muito obrigada.